Proposital, se eles querem melhorar a vida dos traficantes, pelo menos é o que parece, né? Por quê? 60 gramas? Cara, 60 gramas? É 60 gramas, né? Será que eu entendi errado? Porque 60 gramas dessa parada aí, que é um mato, né? É um... Rapaz, eu acho que vai dar uma bagaceira aí nesse tamanho, assim, ó. E aí, pro cara torrar um trem desse, eu nunca mexi com isso, tá? Mas eu já vi, né? Pro cara torrar uma bagaceira nesse tamanho aqui, meu irmão, vai alguns dias, né? Então, dá pro cara vender de boa, de boa, de boa, de boa. É... Isso... Tá viajando. Porque aí ninguém vai trabalhar mais. Todo mundo vai querer vender esse trem aí. Vai poder, vai ser livre, gente. Vai ser um negócio livre. Pô, tô... 30, né? Não sei se é 30 ou 60. Acabei me esquecendo aqui. Não vou voltar pra olhar, né? Se é 30 ou 60, mas de toda forma, cara, não é. Basta você pegar aí cigarro e pesar pra você ver quantos vai dar. E cigarro é grande, né? Grande, grossão aí. Vai dar pra você ter uma noção de quanto cigarro vai dar aí. 30, 60 gramas. Não vai mais ter trabalho. Vai vender, vixi. O cara vai atrás pra vender. E aí... Ninguém... Não quer dizer... Não vai... Ninguém mais vai querer trabalhar, né? Porque... Se o negócio é livre, não é mais ilegal. Não vai ser... Olha, um crime. Não vai... Ninguém vai... Daqui a alguns anos ninguém vai ter uma visão de... Olha, isso aí é uma... É, é um entorpecente. Não. Vai ter um negócio... Ó, tem aqui, ó. Vai tá lá a plaquinha na casa lá. Vende-se. Vende-se o negocinho verde. Na minha época era vende-se laranjinha, né? A refresca, o cremosinho. Ai, não dá pra engolir esses caras. É... É um negócio doido. É doido, doido. É um negócio doido, 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 doido.